Oração da noite Dai-me forças para amar como o Senhor ama Olá, amado irmão, amada irmã Boa noite, Deus abençoe você Eu convido você, amado irmão e irmã Para rezar comigo esta oração da noite Neste momento de oração, diante do Sagrado Coração de Jesus Entregamos ao Senhor nossa vida O nosso coração, com todas as preocupações e fraquezas Tudo nas mãos poderosas do Senhor Meu irmão e minha irmã Você que está passando por um momento de tribulação em sua vida Você que está sofrendo Você que sente a necessidade de um encontro com Jesus Você que precisa de um milagre Você que está precisando de oração Este momento foi feito para você Esta oração é feita para você Vamos juntos agora, amados Abrir o nosso coração diante de Jesus Elevar o nosso pensamento E levar o nosso coração a Deus Que nesta noite de oração Nós possamos amar a Deus Sobre todas as coisas Buscar amar o próximo Como nós amamos a nós mesmos Rezando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Olá, amados irmãos e irmãs Na palavra de Deus diz Que certa vez Jesus passava E viu sentado ali Na mesa da coletoria de impostos Um homem chamado Leve Mateus Jesus olha nos olhos daquele homem Pronuncia uma frase Que mudaria a vida daquele homem para sempre Vem e segue-me A palavra de Deus diz Que Leve Mateus Se levantou no mesmo instante Deixou tudo para trás E seguiu a Jesus O que tem no olhar de Jesus É o que tem nas suas palavras O que tem nesse chamado Que Jesus fez para esse homem Para que ele pudesse Deixar tudo para trás Sendo ele um cobrador de impostos Era um homem com muito dinheiro Era um homem de bens Naquele instante Ele deixou tudo É porque ele viu No olhar de Jesus A misericórdia Ele viu no olhar De Jesus O amor Que nenhuma quantia em dinheiro Jamais conseguiria trazer Para ele Ele viu Ele viu uma felicidade Nas palavras de Jesus Que ele não encontrou no dinheiro A felicidade Que ele não achou nas coisas A felicidade Que só Deus Pode dar Ó meu irmão E minha irmã Que hoje Nós possamos ter Essa experiência Com Jesus De olhar nos olhos Do Senhor Deixar que ele olhe O nosso coração Deixar que o Senhor Nos convide Vem E segue-me E que nós tenhamos Coragem E a disposição De deixar tudo E servir Meu irmão Minha irmã Nesta oração Da noite Nós apresentamos Ao Senhor O nosso coração Tão pequeno Tão miserável E tão pecador Que necessita Tanto Da misericórdia Do Pai Esse É um coração Que necessita Tanto do amor De Deus Que Jesus Vem Olhar para nós Mesmo Sem merecermos Ele olha Nossos olhos Olha Profundamente Nos ama Profundamente E nos chama A estar com ele Vem E segue-me Senhor Jesus Nesta noite Me coloco Em tua presença Com todo o coração Disponível O Senhor Ensina-me a amar Ensina-me Senhor Jesus Como perdoar Aqueles Que nos ofenderam E todas as pessoas Que trabalham Contra mim E me ensina A amar Ó Senhor Sei Que não estarei pronto A te oferecer O meu coração Enquanto Eu não conseguir Perdoar Enquanto Eu não conseguir Amar Então Vem Senhor Com a força Do teu Espírito Santo Me ensina A amar De verdade Quantas ocasiões Eu tive Ao longo deste dia Que terminou Para exercitar O perdão E o amor E desperdicei Essas oportunidades Eu quero pedir A ti Senhor Que derrame Teu Espírito Santo Sobre o meu coração Lava-me De toda amargura De todo rancor De toda falta De perdão Ensina-me A ser luz Na vida Dos meus irmãos A rezar Neste mundo Sem sabor Preciso Senhor Fazer a tua vontade É isso Que eu quero Amar os meus irmãos Mesmo aqueles Que não merecem Ser amados Porque eu sei Que o Senhor Me ama Mesmo sem que Eu mereça E me ensine A amar Desse jeito Jesus Me ensine A perdoar E me ensina A te dar Perdão Ó amado Jesus Fico aos teus pés Neste momento E rezo Clamo E peço A tua infinita Misericórdia Na minha vida Convido o Senhor Convido o Senhor A entrar No meu coração E permanecer Comigo Senhor Jesus O que eu aprendi De ti É o amor E do alto Da cruz Nos ensinou Que na maioria De todas as lições Não existe amor Maior Do que Dar a vida Pelos seus irmãos Me ensina Ó Senhor A doar Um tempo Da minha vida Pelos meus irmãos Que necessitam De oração Me ensina Doar A minha vida Pelos irmãos Que precisam De ti Que eu possa Levar a ti Para os irmãos Eu posso Levar o teu olhar Que eu possa Levar a tua luz Que eu posso Levar o teu sorriso A tua presença Onde quer que eu vá E usa-me Senhor Usa o meu coração Para chegar Aos irmãos Que necessitam Glórias a ti Jesus Glórias E louvores a ti Senhor Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora E sempre Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje E perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixe cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oração da noite Deus está te ouvindo Olá amados Irmãos e irmãs Boa noite Deus abençoe você Que o Espírito Santo Te ilumine E te proteja Amado irmão Irmã Neste momento De oração Eu te convido Para rezarmos Juntos E pedir Que o Senhor Venha nos libertar Que o Senhor Venha Nos livrar De todos os males Que o Senhor Proteja A nossa casa E a nossa família Eu quero convidar Você Amado irmão Irmã Para rezar Junto comigo Pedindo que o Senhor Derrame sobre nós A sua bênção E a sua graça Que as maravilhas De Deus Aconteçam Em nossa vida A partir da nossa oração A partir do momento Em que nós Nos colocamos Disposto A termos Esta experiência Com o Senhor Amados irmãos Irmãs Deus quer fazer Maravilhas Na sua vida Deus quer fazer Maravilhas Na sua família Por intercessão De Nossa Senhora Deus derramará O Espírito Santo Sobre nós Derramará Sobre você E toda a sua casa Creia Que Deus Já está Neste momento Realizando Maravilhas Em nossas vidas Eu convido Você Abrir o seu coração E rezar Junto comigo Com fé E confiança Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Livrai-nos Senhor De todos os males Protege A tua casa Protege Nossa família Protege Nossos filhos Senhor Protegei Os casamentos Senhor Seja nossa proteção A luz Que ilumina Nossa casa Seja Senhor O nosso Deus Nosso Rei Nosso Senhor Reina em nossa casa Reina em nossa família Senhor Senhor Neste momento Eu quero pedir Que o Senhor Abençoe Cada pessoa Da nossa casa Derrama Sobre cada um De nós Uma gota Do teu sangue Precioso É mais que suficiente Para lavar Cada coração Para purificar Uma alma Senhor Derrama o teu sangue Precioso Sobre nós Cura-nos Liberta-nos Do mal Senhor Jesus Nós te pedimos Nós necessitamos De ti Envia sobre nós Senhor O teu amor E afaste Todo o mal Da nossa casa Todo o mal De nosso coração Todas as palavras De maldição Senhor Todas as brigas As invejas As mentiras Afaste tudo isso Da nossa casa Livra-nos Senhor Deste mal Livra-nos Senhor A cruz sagrada Seja minha luz Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retire-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno Amém Amados irmãos Irmãos Elevemos o nosso coração A Deus Nos prostremos Na presença do Senhor E que nesta noite O Espírito Santo Venha sobre nós E nesta noite Deus derrame Sobre nós O seu amor E que sejamos tocados Lavados E restaurados Pelo Espírito Santo De Deus Eu quero convidar você Amado irmão Irmã Neste momento A refletir comigo Este versículo Do Salmo 30 Que diz Inclinar para mim Os vossos ouvidos Apressai-vos Em me libertar Seja para mim Uma rocha de refúgio Uma fortaleza Bem armada Para me salvar Amados irmãos Irmãs O Senhor É a nossa rocha É a nossa proteção É Ele Quem nos liberta Assim como O salmita Nós também Temos pressa Apressai-vos Senhor Em nos libertar Apressai-vos Senhor A entrar Na nossa casa A livrar Os nossos filhos Dos seus vícios Das pragas E maldições Que nossa família Tem enfrentado Nós queremos A libertação Senhor O Senhor É nosso refúgio É a nossa fortaleza O Senhor O Senhor É quem nos salva É nosso salvador Vem e protege Nós te pedimos Senhor Eu quero rezar Neste momento Jesus E pedir Que envie O seu Espírito Santo Sobre as mães Que rezam Por seus filhos Senhor Quanto a dor E sofrimento Nos corações Das mães Que estão Tristes Neste momento Por seus filhos Pelo modo Que eles vivem A vida Desde crianças Desde filhos De colo E até Os filhos Já adultos Casados Mas que dão Trabalho Ainda Para o coração Dessas mães Jesus Misericórdia Derrama O teu Espírito Santo Nos corações Destas mães Que sofrem Por seus filhos Eu quero pedir Especialmente A Jesus Para as mães Que perderam Seus filhos Que estão Passando Por esta dor Terrível Esta dor Senhor Que é Indescritível Não dá Para colocar Um nome Sequer Neste luto Jesus Eu quero Te pedir Que derrame O seu Espírito Porque só Ele pode Acalmar Este coração Só o Senhor Pode Refrigerar Esta alma Acalentar Este sofrimento Senhor Eu quero Te pedir Jesus Pelos filhos Que estão Neste momento Envolvidos Com os vícios Do álcool Das drogas E tantos outros Que destroem Dia após dia Suas próprias vidas Causando O sofrimento Dos pais E das mães Senhor Tem piedade Tem compaixão Dos teus filhos Tem compaixão Dos nossos jovens Que precisam Tanto Senhor De ti Senhor Abre os corações E as mentes Desses jovens Para que eles Compreendam De uma vez Por todas Que necessitam De ti Que precisam Da sua graça Que ninguém É autossuficiente Todo mundo Todo nós Precisamos Do teu amor Precisamos Da tua paz Jesus Tem compaixão Tem misericórdia Assim como o Senhor Abriu os olhos Do cego Que te pediu Assim como o Senhor Curou um leproso Que chegou Diante de ti Eu vejo Diante de ti Pedir cura Aos nossos jovens Senhor Liberta os nossos Jovens Senhor Liberta Senhor Os maridos Que estão sofrendo Pelo vício Do álcool Que estão destruindo Suas famílias Destruindo seus casamentos Causando sofrimento Em seus filhos Causando sofrimento Em suas esposas Senhor Livra-nos do mal Livra-nos do vício Do álcool Nos liberte disso Jesus Nós estamos te pedindo Nós apresentamos agora Eu convido você Amada irmã Que sofre Que passa por isso Que o seu marido Está totalmente Embriagado Todos os dias Se coloca bebendo E destruindo a família Pouco a pouco Eu quero convidar você Agora Para apresentar Ele para Jesus Fala o nome dele Para o Senhor Fala o nome do seu marido E fala Jesus Toca Cura E liberta Nós precisamos Senhor Precisamos de vida nova Precisamos que as famílias Sejam restauradas Precisamos que os jovens Sejam libertos Sejam libertos Que estes homens Sejam libertos do vício E se tornem homens de Deus De família De fato Vocacionados para isso Para serem melhores Para serem homens Senhor Livra-nos De todo tipo de vício Senhor Livra também As mulheres Que se perderam No vício do cigarro Do álcool Das drogas Livra Senhor As jovens E as mulheres adultas Que estão Senhor Neste vício maldito Que destrói a família Livra Jesus Só o Senhor Pode fazer isso Ó Senhor Inclina para mim Os vossos ouvidos E apressai-vos Em libertar Inclina Senhor Os seus ouvidos Para escutar Nossa oração Aprece Em libertar Seu povo Sede para nós Senhor Rocha de refúgio E fortaleza Proteja Nossa casa Proteja Os nossos filhos Jesus Eu quero te pedir Neste momento Por todos Os teus filhos E filhas Que estão doentes Ou que estão Rezando Por alguém Que está doente Cura Jesus O Senhor pode O Senhor tem poder Para isso Tu és o nosso Deus poderoso Assim como Nosso Senhor Realizou tantos milagres Tantos prodígios Na palavra de Deus Tantas coisas Maravilhosas O Senhor Realizou Senhor Que toda dor Todo desespero Toda solidão Tristeza Depressão Tudo aquilo Tudo aquilo que estiver Em nosso coração E que está nos impedindo De ter uma vida feliz Digna Que está nos tirando O sono Que nos impede De dormir Senhor Eu te peço Vinde de pressa Em nosso socorro E nos liberta Senhor Nós queremos A libertação De uma vez por todas Desse mal Para que nós possamos Felizes descansar Em Ti E repousar No Teu Espírito Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido Não nos deixes Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Oração da noite Curai as feridas Da alma Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Aqui A escrava Do Senhor Faça-se Em mim Segundo A vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do nosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Agora E na hora Da nossa morte Amém O verbo divino Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Oremos Derramai Ó Senhor A vossa graça Em nossos corações Para que Conhecendo Pela mensagem Do anjo A encarnação Do vosso filho Cheguemos Por sua paixão E cruz A glória Da ressurreição Por Cristo Senhor Nosso Amém A cruz Sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É o mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amado irmão Amada irmã Deus abençoe você Eu te convido Para rezar comigo Esta oração Da noite Eu quero convidá-lo Para abrir o teu coração A receber do Senhor A cura necessária Eu abrir O teu coração Na presença de Deus E receber do Senhor Os milagres Que necessitamos Meu irmão Minha irmã Vamos orar com fé E confiança Com certeza Da presença Do Senhor Eu quero convidá-lo Para deixar O teu pedido De oração Nos comentários Deste vídeo Assim poderemos Rezar por você Nas intenções Do teu coração Reza comigo Pelos irmãos E irmãs Que já deixaram Os pedidos De oração aqui Nos comentários Também Se você ainda Não é inscrito Aqui no canal Clica no botão Inscrever-se E faça parte Deste grupo De oração Olá Todo machucado Do nosso coração E da nossa alma Olá Neste momento De oração Pedir ao Senhor Que venha nos curar Nos libertar Olá amados Oremos com o Senhor Oremos com o Senhor Por suas santas chagas Curai as feridas Da minha alma Senhor Jesus Pelas tuas santas chagas Curai as feridas Da minha alma E as de quem Eu proponho Eu proponho rezar Neste momento Entrega O Senhor Minha família E a cada pessoa Que vive comigo Eu entrego No seu coração A cada uma Dessas pessoas Senhor Jesus Tu que sabes Curar os corações Dos aflitos E libertar Da ansiedade Da depressão E da angústia Peço Senhor Me liberte Da ansiedade Da depressão E da angústia Curai as más Lembranças Que afetaram A infância E ao longo Da vida Curai as lembranças Que provocaram Tormentos No coração E na mente Senhor Jesus Pelas tuas Santas chagas Cure os traumas Senhor Tu conheces Os problemas Os pensamentos E todos Estes problemas Guardados Lembranças Negativas Memórias Negativas Situações De humilhações De amor E de uma Compreensão Da realidade Tudo isso Colocamos Em teu coração De bom pastor E nesta Grande chaga Aberta Em teu peito Que vai direto Ao teu coração Senhor Jesus Pelas tuas Santas chagas Tirai essa História Marcada De negativismo Essa história Marcada De perdas Essa história Marcada Com profundas Mágoas Curai as feridas Das lembranças Boas Quando Lembradas Que não Causem dor Nem angústia Ou mesmo Preocupação Mas senhor Como fruto Desta cura Concedei a graça De perdoar As pessoas Que me ofenderam Libertai De toda Mágoa E tudo aquilo Que impede De dar perdão Sim O senhor Ajude-nos A perdoar Dai-me Senhor Pensamentos Bons Para classificar E o coração Ilumina As ações Para inspirar Sentimentos De força Resiliência Paciência E esperança Senhor E pelas tuas Santas chagas Curai as feridas Da alma Ó senhor E pelas tuas Santas chagas Curai as feridas Da alma Ó senhor Pelas tuas Santas chagas Curai as feridas Da alma Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Olá amados Irmãos e irmãs Deus abençoe você Que a graça E o amor A misericórdia De Deus Desça sobre Todos nós E permaneça Em nossa vida Fique com Deus E até o nosso Próximo momento De oração Se Deus quiser Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oração da noite Daí-me forças Para amar Como o Senhor Ama Olá amado irmão Amada irmã Boa noite Deus abençoe você Eu convido você Amado irmão Irmã Para rezar comigo Esta oração Da noite Neste momento De oração Diante do sagrado Coração de Jesus Entregamos ao Senhor Nossa vida O nosso coração Com todas as preocupações E fraquezas Tudo nas mãos Poderosas do Senhor Meu irmão E minha irmã Você que está passando Por um momento De tribulação Em sua vida Você que está sofrendo Você que sente A necessidade De um encontro Com Jesus Você que precisa De um milagre Você que está precisando De oração Este momento Foi feito Para você Esta oração É feita Para você Vamos juntos Agora Amados Abrir o nosso coração Diante de Jesus Elevar o nosso pensamento E levar o nosso coração A Deus Que nesta noite De oração Nós possamos Amar a Deus Sobre todas as coisas Buscar Amar O próximo Como nós amamos A nós mesmos Rezando Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Olá Amados Irmãos E irmãs Na palavra De Deus Diz Que certa vez Jesus passava E viu sentado ali Na mesa Da coletoria De impostos Um homem Chamado Leve Mateus Jesus olha Nos olhos Daquele homem Pronuncia Uma frase Que mudaria A vida Daquele homem Para sempre Vem E segue A palavra De Deus Diz Que leve Mateus Se levantou No mesmo instante Deixou tudo Para trás E seguiu A Jesus O que tem No olhar De Jesus É o que tem Nas suas palavras O que tem Nesse chamado Que Jesus Fez Para esse homem Para que ele Pudesse Deixar tudo Para trás Sendo ele Um cobrador De impostos Era um homem Com muito dinheiro Era um homem De bens Naquele instante Ele deixou Tudo É porque ele Viu No olhar De Jesus A misericórdia Ele viu No olhar De Jesus O amor Que nenhuma Quantinha em dinheiro Jamais conseguiria Trazer Para ele Ele viu Uma felicidade Nas palavras De Jesus Que ele não Encontrou No dinheiro A felicidade Que ele não Achou Nas coisas A felicidade Que só Deus Pode dar Ó meu irmão E minha irmã Que hoje Nós possamos Ter essa experiência Com Jesus De olhar Nos olhos Do Senhor Deixar que ele Olhe O nosso coração Deixar que o Senhor Nos convide Vem E segue E que nós Tenhamos Coragem E a disposição De deixar tudo E servir Meu irmão Minha irmã Nesta oração Da noite Nós apresentamos Ao Senhor O nosso coração Tão pequeno Tão miserável E tão pecador Que necessita Tanto Da misericórdia Do Pai Esse É um coração Que necessita Tanto do amor De Deus Que Jesus Vem Olhar para nós Mesmo Sem merecermos Ele olha Ele olha Nossos olhos Olha Profundamente Nos ama Profundamente E nos chama A estar com Ele Vem E segue-me Senhor Jesus Nesta noite Nesta noite Me coloco Em Tua presença Com todo o coração Disponível O Senhor Ensina-me a amar Ensina-me Senhor Jesus Como perdoar Aqueles Que nos ofenderam E todas as pessoas Que trabalham Contra mim E me ensina A amar Ó Senhor Sei que não estarei pronto A Te oferecer O meu coração Enquanto Eu não conseguir Perdoar Enquanto Eu não conseguir Amar Então Vem Senhor Com a força Do Teu Espírito Santo Me ensina A amar De verdade Quantas ocasiões Eu tive Ao longo Deste dia Que terminou Para exercitar O perdão E o amor E desperdicei Essas oportunidades Eu quero pedir A Ti Senhor Que derrame Teu Espírito Santo Sobre o meu coração Lava-me De toda amargura De todo rancor De toda falta De perdão Ensina-me A ser luz Na vida Dos meus irmãos A rezar Neste mundo Sem sabor Preciso Preciso Senhor Fazer A Tua vontade É isso Que eu quero Amar Os meus irmãos Mesmo Aqueles Que não merecem Ser amados Porque eu sei Porque eu sei Que o Senhor Me ama Mesmo sem Que eu mereça E me ensine A amar Desse jeito Jesus Me ensine A perdoar E me ensina A te dar Perdão Ó amado Jesus Fico aos Teus pés Neste momento E rezo Clamo E peço A Tua infinita Misericórdia Na minha vida Convido o Senhor A entrar No meu coração E permanecer Comigo Senhor Jesus O que eu aprendi De Ti É o amor E do alto Da cruz Nos ensinou Que na maioria De todas As lições Não existe Amor maior Do que Dar a vida Pelos Seus irmãos Me ensina Ó Senhor A doar Um tempo Da minha vida Pelos meus irmãos Que necessitam De oração Me ensina Doar a minha vida Pelos irmãos Que precisam De Ti Que eu possa Levar a Ti Para os irmãos Eu posso Levar o Teu olhar Que eu possa Levar a Tua luz Que eu posso Levar o Teu sorriso A Tua presença Onde quer que eu vá E usa-me Senhor Usa o meu coração Para chegar Aos irmãos Que necessitam Glórias a Ti Jesus Glórias E louvores a Ti Senhor Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora E sempre Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje E perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixe Cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oração da noite Deus está te ouvindo Olá amados Irmãos e irmãs Boa noite Deus abençoe você Que o Espírito Santo Te ilumine E te proteja Amado irmão e irmã Neste momento de oração Eu te convido Para rezarmos Juntos E pedir Que o Senhor Venha nos libertar Que o Senhor Venha Nos livrar De todos os males Que o Senhor Proteja A nossa casa E a nossa família Eu quero convidar Eu quero convidar você Amado irmão E irmã Para rezar junto comigo Pedindo que o Senhor Derrame sobre nós A sua bênção E a sua graça Que as maravilhas de Deus Aconteçam em nossa vida A partir da nossa oração A partir do momento Em que nós Nos colocamos disposto A termos Esta experiência Com o Senhor Amados irmãos e irmãs Deus quer fazer Maravilhas na sua vida Deus quer fazer Maravilhas na sua família Por intercessão De Nossa Senhora Deus derramará O Espírito Santo Sobre nós Derramará sobre você E toda a sua casa Creia que Deus Já está neste momento Realizando maravilhas Em nossas vidas Eu convido você Abrir o seu coração E rezar junto comigo Com fé e confiança Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos Senhor De todos os males Protege a tua casa Protege nossa família Protege nossos filhos Senhor Protegei os casamentos Senhor Seja nossa proteção A luz que ilumina Nossa casa Seja Senhor O nosso Deus Nosso Rei Nosso Senhor Reina em nossa casa Reina em nossa família Senhor Senhor Neste momento Eu quero pedir Que o Senhor Abençoe Cada pessoa Da nossa casa Derrama Sobre cada um de nós Uma gota do teu sangue Precioso É mais que suficiente Para lavar cada coração Para purificar uma alma Senhor Derrama o teu sangue Precioso sobre nós Cura-nos Liberta-nos do mal Senhor Jesus Nós te pedimos Nós necessitamos de ti Envia sobre nós Senhor O teu amor E afaste Todo o mal Da nossa casa Todo o mal De nosso coração Todas as palavras De maldição Senhor Todas as brigas As invejas As mentiras Afaste tudo isso Da nossa casa Livra-nos Senhor Deste mal Livra-nos Senhor A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retire-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno Amém Amados irmãos e irmãs Elevemos o nosso coração A Deus Nos prostremos Na presença do Senhor E que nesta noite O Espírito Santo Venha sobre nós E nesta noite Deus derrame Sobre nós O seu amor E que sejamos Tocados Lavados e restaurados Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo De Deus Eu quero convidar você Amado irmão E irmã Neste momento A refletir comigo Este versículo Do Salmo 30 Que diz Inclinar para mim Os vossos ouvidos Apressai-vos Em me libertar Seja para mim Uma rocha de refúgio Uma fortaleza Bem armada Para me salvar Amados irmãos e irmãs O Senhor É a nossa rocha É a nossa proteção É Ele Quem nos liberta Assim como O Salmita Nós também Temos pressa Apressai-vos Senhor Em nos libertar Apressai-vos Senhor A entrar Na nossa casa A livrar Os nossos filhos Dos seus vícios Das pragas E maldições Que nossa família Tem enfrentado Nós queremos A libertação Senhor O Senhor É nosso refúgio É a nossa fortaleza O Senhor É quem nos salva É nosso salvador Vem e protege Nós te pedimos Senhor Eu quero rezar Neste momento Jesus E pedir Que envie O seu Espírito Santo Sobre as mães Que rezam Por seus filhos Senhor Quanto a dor E sofrimento Nos corações Das mães Que estão Tristes Neste momento Por seus filhos Pelo modo Que eles vivem A vida Desde crianças Desde filhos De colo E até Os filhos Já adultos Casados Mas que dão Trabalho Ainda Para o coração Dessas mães Jesus Misericórdia Derrama O teu Espírito Santo Nos corações Destas mães Que sofrem Por seus filhos Eu quero pedir Especialmente A Jesus Para as mães Que perderam Seus filhos Que estão Passando Por esta Dor Terrível Esta dor Senhor Que é Indescritível Não dá Para colocar Um nome Sequer Neste luto Jesus Eu quero Te pedir Que derrame O seu Espírito Porque só Ele pode Acalmar Este coração Só o Senhor Pode Refrigerar Essa alma Acalentar Esse sofrimento Senhor Eu quero Te pedir Jesus Pelos filhos Que estão Neste momento Envolvidos Com os vícios Do álcool Das drogas E tantos Outros Que destroem Dia Após dia Suas próprias Vidas Causando O sofrimento Dos pais E das mães Senhor Tem piedade Tem compaixão Dos teus Filhos Tem compaixão Dos nossos Jovens Que precisam Tanto Senhor De ti Senhor Abre os Corações E as mentes Desses jovens Para que eles Compreendam De uma vez Por todas Que necessitam De ti Que precisam Da sua graça Que ninguém É autossuficiente Todo mundo Todo nós Precisamos Do teu amor Precisamos Da tua paz Jesus Tem compaixão Tem misericórdia Assim Assim Como o Senhor Abriu os olhos Do cego Que te pediu Assim Como o Senhor Curou Um leproso Que chegou Diante de ti Eu vejo Diante de ti Pedir cura Aos nossos Jovens Senhor Liberta Os nossos Jovens Senhor Liberta Senhor Os maridos Que estão Sofrendo Pelo vício Do álcool Que estão Destruindo Suas famílias Destruindo Seus casamentos Causando Sofrimento Em seus filhos Causando Sofrimento Em suas esposas Senhor Livra-nos Do mal Livra-nos Do vício Do álcool Nos liberte Disso Jesus Nós estamos Te pedindo Nós apresentamos Agora Eu convido Você Amada irmã Que sofre Que passa Por isso Que o seu Marido Está totalmente Embriagado Todos os dias Se coloca Bebendo E destruindo A família Pouco a pouco Eu quero Convidar Você Agora Para apresentar Ele para Jesus Fala o nome Dele para O Senhor Fala o nome Do seu marido E fala Jesus Toca Cura E liberta E liberta Nós precisamos Senhor Precisamos De vida Nova Precisamos Que as famílias Sejam Restauradas Precisamos Que os jovens Sejam Libertos Que estes Homens Sejam Libertos Do vício E se tornem Homens De Deus De família De fato Vocacionados Para isso Para serem Melhores Para serem Homens Senhor Livra-nos De todo Tipo De vício Senhor Livra também As mulheres Que se perderam No vício Do cigarro Do álcool Das drogas Livra Senhor As jovens E as mulheres Adultas Que estão Senhor Neste vício Maldito Que destrói A família Livra Jesus Só o Senhor Pode fazer isso Ó Senhor Inclina para mim Os vossos ouvidos E apressai-vos Em libertar Inclina Senhor Os seus ouvidos Para escutar Nossa oração Aprece Em libertar Seu povo Sede para nós Senhor Rocha de refúgio E fortaleza Proteja-me Nossa casa Proteja os nossos Filhos Jesus Eu quero te pedir Neste momento Por todos os teus Filhos e filhas Que estão doentes Ou que estão rezando Por alguém que está doente Cura Jesus O Senhor pode O Senhor tem poder Para isso Tu és o nosso Deus poderoso Assim como o nosso Senhor realizou Tantos milagres Tantos prodígios Na palavra de Deus Tantas coisas maravilhosas O Senhor realizou Senhor Que toda dor Todo desespero Toda solidão Tristeza Depressão Tudo aquilo que estiver Em nosso coração E que está nos impedindo De ter uma vida feliz Digna Que está nos tirando o sono Que nos impede de dormir Senhor Eu te peço Vinde de pressa Em nosso socorro E nos liberta Senhor Nós queremos A libertação De uma vez por todas Desse mal Para que nós possamos Felizes descansar Em Ti E repousar No Teu Espírito Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oração da noite Curai as feridas da alma Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Aqui A escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do nosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém O Verbo Divino Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Oremos Derramai Ó Senhor A vossa graça Em nossos corações Para que Conhecendo Pela mensagem Do anjo A encarnação Do vosso filho Cheguemos Por sua paixão E cruz A glória Da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É o mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo O teu veneno Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amado irmão Amada irmã Deus abençoe você Eu te convido Para rezar comigo Esta oração Da noite Eu quero convidá-lo Para abrir o teu coração A receber do Senhor A cura necessária Eu abrir O teu coração Na presença de Deus E receber do Senhor Os milagres Que necessitamos Meu irmão Minha irmã Vamos orar com fé E confiança Com certeza Da presença do Senhor Eu quero convidá-lo Para deixar O teu pedido De oração Nos comentários Deste vídeo Assim poderemos Rezar por você Nas intenções Do teu coração Reza comigo Pelos irmãos E irmãs Que já deixaram Os pedidos De oração Aqui Nos comentários Também Se você ainda Não é inscrito Aqui no canal Clica no botão Inscrever-se E faça parte Deste grupo De oração Olá Todo machucado Do nosso coração E da nossa alma Olá Neste momento De oração Pedir ao Senhor Que venha nos curar Nos libertar Olá amados Oremos com o Senhor Por suas santas chagas Curai as feridas Da minha alma Senhor Jesus Pelas tuas Santas chagas Curai as feridas Da minha alma E as de quem Eu proponho Rezar neste momento Entrega Ó Senhor Minha família E a cada pessoa Que vive comigo Eu entrego No seu coração A cada uma Dessas pessoas Senhor Jesus Tu que sabes Curar os corações Dos aflitos E libertar Da ansiedade Da depressão E da angústia Peço Senhor Me liberte Da ansiedade Da depressão E da angústia Curai as más lembranças Que afetaram A infância E ao longo da vida Curai as lembranças Que provocaram Tormentos No coração E na mente Senhor Jesus Pelas tuas Santas chagas Cure os traumas Senhor Tu conheces Os problemas Os pensamentos E todos estes Problemas guardados Lembranças negativas Memórias negativas Situações De humilhações De amor E de uma compreensão Da realidade Tudo isso Colocamos em teu coração De bom pastor E nesta grande chaga Aberta em teu peito Que vai direto Ao teu coração Senhor Jesus Pelas tuas Santas chagas Tirai essa história Marcada de negativismo Essa história Marcada de perdas Essa história Marcada com profundas mágoas Curai as feridas Das lembranças Boas Quando lembradas Que não causem dor Nem angústia Ou mesmo preocupação Mas Senhor Como fruto desta cura Concedei a graça De perdoar As pessoas Que me ofenderam Libertai de toda Mágoa E tudo aquilo Que impede De dar perdão Sim E pelas tuas E pelas tuas E pelas tuas santas chagas De cada dia De cada dia De cada dia Nos dai hoje Fique com Deus Fique com Deus E até o nosso próximo momento De oração Se Deus quiser Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo Amém 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 Amém